Música Então, esse disco, a ideia dele era traçar uma panorâmica do meu trabalho para um público novo, um público que ainda não tem ideia ou que já escutou algumas canções que tem feito nas vozes de outros artistas como o Ney Mato Grosso, a Zélia Dunca, a Maria Rita, Renato Braz, enfim Ouvir o repertório dele e cantar as coisas dele, para mim, é algo muito estimulante sempre Ele é o que tem como base a essência da música brasileira Isso faz dele um compositor e um intérprete também único Quando me visto de nada e me chove, descubro Quando eu sei esperado, eu tenho tempo do mundo Mundo afora E identifiquei-me imediatamente porque percebi que as referências eram muito comuns Eu tenho tempo do mundo, mundo afora Eu tenho tempo do mundo, mundo afora Mundo afora Legenda Adriana Zanotto